Selamat Jalva. Estejam em eterna alegria. Viemos hoje com mais notícias sobre os acontecimentos que os rodeiam. O complexo processo de estabelecimento de um novo sistema financeiro está avançando em seu próprio ritmo. O banco de desenvolvimento dos BRICS já está funcionando e aberto para negócios bem como o chinês banco asiático de investimentos e infraestrutura, Bahiaí, AIB. Este é apenas o início do que está por vir. As operações necessárias para configurar uma reavaliação global de moedas, RGM, GCR, está igualmente sendo preparada para seu lançamento. Uma preliminar necessária é a entrega dos fundos de prosperidade em todo o mundo. Este processo está agora sendo discutido por nós, juntamente com nossos associados terrestres. Está agendado para ser iniciado quando as quantias iniciais dos fundos humanitários forem desembolsadas com sucesso. Este procedimento está sendo muito bem conduzido, de forma que esperamos que vejam alguns resultados em breve. Além disso, no momento, estamos planejando uma maneira pela qual possamos intervir quando necessário. Temos já, secretamente, seguido uma série de transferências de fundos e descoberto como poderemos, quando necessário, assegurar o sucesso das entregas. De fato, chegou o fim do tempo da Kabbalah atrasar ainda mais o resultado esperado pelos céus. Estes primeiros passos em direção à prosperidade, e uma nova governança, são essenciais para o plano global adotado há alguns meses por nós, e nossos aliados terrestres. Esta operação, verdadeiramente, está ameaçando os meios ilegais e ocultos pelos quais opera este antigo sistema financeiro mundial. Esta forma lenta de reformar esse antigo e altamente manipulado sistema financeiro não pode ser tolerada. Estamos atualmente revendo, e discutindo, uma série de maneiras de superar a Kabbalah e colocar o novo sistema em vigor, com a Kabbalah agendando uma série de reuniões para amenizar parcialmente algumas das falhas do atual sistema. Este adicional de remendos, continua a ser inaceitável. Por conseguinte, é necessário explorar como esse sistema endividado pode ser substituído. O regime norte-americano, de fato, de alguma maneira se mantém inflexível, reforçando este sistema penal, usando seu poder para afugentar potenciais adversários. Esta oposição está enfraquecendo, na medida em que este regime, aparentemente cego, olha para o seu futuro próximo e vê o quão catastrófica esta política fútil realmente é, havendo agora um movimento para varrer esse horrendo regime para fora do caminho. Como podem ver, estamos começando a ter um papel mais ativo. Nossos aliados terrestres têm mantido uma atitude de como essa revolução tenha sido estritamente deles. Todavia, esta revolução silenciosa está acontecendo, porque temos impedido a cabala de instituir uma repressão global, sobre as forças de resistência. Isso permitiu que muitos da coalizão da luz, prosseguissem com uma série de depoimentos, que possibilitaram as ações que estão apenas começando a se manifestar. Nosso posicionamento em todos os momentos foi representar o bem maior. A aliança com a nossa família terrena e vários indivíduos dedicados, foi salpicada com um tipo de partidarismo permeado por uma necessidade de limites, na forma de como nossos aliados terrestres abordaram cada questão. Até agora, temos mantido uma posição relativamente neutra, quanto à forma de proceder. No entanto, fomos instruídos pelos Céus para configurar alguns prazos. Isso é o que pretendemos fazer, quanto a um número de entregas que já estão acontecendo, e que temos a intenção de vê-las exitosas. Levou muito tempo para um calendário adequado ser devidamente executado por todos. Nosso objetivo é fazer o que for necessário para, rapidamente, nos movimentar em direção ao cenário principal dos desembarques. Na última vez, discutimos brevemente um pouco de sua antiga história. Inicialmente, este foi um processo colonial padrão da Federação Galáctica. Harmonizamos a ecologia global, estabelecemos uma residência no interior da Terra, nos preparando para mudar a população humana a este reino da Terra interior recentemente concluído. O problema foram os Atlantes. As nações estelares das Pleiades, foram há muito tempo, o centro de muitos estágios da Guerra Galáctica. O outro, foi o Cinturão de Órion, de modo que as maiores escaramosas, aconteceram nesses dois lugares. Muitos dos colonos Atlantes originais, foram aqueles que adotaram um método estranho para a resolução de certas questões com os ancharianos escuros, meio que cooperando com as trevas. Esta metodologia, entrou em grande conflito com o plano elaborado pelos nossos conselhos globais. Isso veio à tona, quando Atlântida decidiu reivindicar o domínio dos reinos de superfície. Este súbito e injustificado ataque, forçou os conselhos globais, a abandonar a migração para a Terra interior, deixando-os resignados a viverem nesta posição desconfortável de se adaptarem às nuances destes reinos de superfície. Namastê! Somos seus mestres ascensionados. Chegamos ao final de uma grande e gloriosa batalha contra aqueles que desejam alterar a própria essência deste, agora escuro reino, havendo muita discussão sobre a ordem da introdução dos principais fundos de prosperidade. Adicionado a isso, é hora dos chamados fundos de reavaliação de moedas, RV, principalmente do Iraque, e Vietmã. Estas várias estratégias foram revistas, alcançando o resultado esperado, no processo que será revelado nas próximas semanas. Estamos ansiosos, com alegria de ver, os resultados dessas ações. Nossos irmãos do espaço, agora estão mais do que nunca, dispostos a nos ajudar na criação dos prazos de configuração desses, eventos. Temos a intenção de usar o seu maravilhoso foco positivo, para garantir que a maioria desses eventos necessários realmente aconteça de acordo com este novo calendário. Sentimos-nos abençoados e felizes, na medida em que os céus continuam a movimentar esses grandes pacotes de prosperidade, a serem entregues a cada um de vocês. Também agradecemos a todos que se dedicaram suas vidas a esses tão abençoados eventos. Nos primeiros dias deste tempo presente, assistimos os Anunnaki causarem o dilúvio, e depois, o lento recuo das águas. O que restou foi uma época terrível em que a maioria da humanidade pereceu, com seus poucos sobreviventes muito lentos na reconstrução. Os Anunnaki vieram e começaram, a instruir esses sobreviventes, sobre a melhor forma da reconstrução. Foram grandes redes, através das quais a humanidade falou entre si, e com os Anunnaki. Uma renovação pessoal era necessária. Então, os Anunnakis desceram e reiteraram sua propriedade da humanidade. Nós, os bem-aventurados resistimos, dando início a muitos milênios de conflito espiritual. Gradualmente, os nossos números espirituais foram aumentando, embora, no início as trevas e seus muitos seguidores fossem dominantes. Fomos, então, informados de nossa tarefa, que era de guiar, e aplacar, a humanidade, uma vez que um tempo chegaria em que a luz crescente seria triunfante. Este momento finalmente chegou. Neste momento, estamos nos sentindo abençoados pelos céus. O mundo está começando a mudar. Muitos sinais tornam evidente que esta grande mudança está abençoadamente próxima. Concentre-se, queridos, nesta libertação. As forças estão trabalhando para mudar este mundo. O tormento das trevas persiste. A luz, embora pareça um lampejo, na verdade, é uma lâmpada abençoada do Todo-Poderoso, que está sendo acendida em sua plena intensidade. As coisas são para garantir que isto aconteça. O tempo do escuro neste orbe muito especial está terminando. Chegou o momento de uma grande intervenção. Este mundo esteve dividido em dois por muito tempo. Chegou o momento da unificação. Suas famílias espirituais e do espaço estão aqui, diariamente circulando o seu globo. Este é o abençoa, do momento antes, do escuro ser arremessado para longe de vocês. Esta maravilhosa separação irá garantir suas liberdades e prosperidades. Portanto, preparem-se para se alegrar e sentirem esta magnífica sensação de liberdade. Aleluia! Aleluia! Hoje, continuamos com a nossa breve análise do que está acontecendo neste mundo. Chega a hora para uma grande mudança que está a impulsioná-los amorosamente no novo reino. Inúmeros eventos ainda estão subrepticiamente acontecendo, que são para mudar para sempre este reino, e reconciliá-los com sua família na terra interior, a Garta. Saibam, meus queridos, que as incontáveis fontes e a prosperidade sem fim dos céus são realmente suas. Assim seja. Selamat Gajun. Selamat Ja. Siriano, para ser um. E estejam em alegria.